Criminoso invade casa em Campo Bom e é surpreendido por morador que reage à invasão. O assaltante que veio de Porto Alegre foi preso preventivamente nessa terça-feira na capital. As imagens de câmeras de monitoramento mostram o momento em que o homem entra com o carro na garagem e pega alguns objetos da vítima. Instantes depois, o morador aparece na garagem e entra em luta com o homem que consegue fugir do local. O criminoso é suspeito de dezenas de furtos e roubos no Vale dos Sinos e está cumprindo pena em prisão domiciliar. E um atacarejo da região está com 250 vagas de emprego abertas. As oportunidades são para uma nova unidade do Forte Atacadista. Um feirão de empregos vai ser realizado pela Agência Municipal de Empregos, a AME de Novo Hamburgo. Essa seleção ocorre na segunda metade do mês de abril. Agora a gente fala sobre um Boeing 737-200 que foi estacionado ao lado do estádio Beira-Rio e que tem chamado a atenção de quem passa pelo local. O que se sabe até o momento é que o avião vai ficar exposto ao público por 90 dias e a organizadora promete dar mais detalhes nos próximos dias. Para matar um pouco a curiosidade sobre essa aeronave, lá no abcmais.com tem uma matéria especial que conta a história do modelo que tem o apelido de brega. Essas são algumas das notícias em destaque para você hoje. Tchau!